Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de The Sims Hoje, Gabriel, a gente voltou aqui pro jogo E eu já arrumei o seu nome, que no jogo passado era Nelson Agora já é Gabriel, tá bom? A Shirley esqueceu de mudar E eu estou aonde agora, nesse momento? Você está aqui na cafeteria, lembra? Que você terminou o seu trabalho e agora, ó O que tá falando aí? Estamos mandando bem Vamos voltar pra casa e melhorar a nossa cozinha Então, eu já trabalhei, eu já ganhei dinheiro E agora, vamos para casa então Mas antes da gente seguir aqui, a gente vai fazer O desafio do like No desafio do like de hoje Eu vou apertar este botão aqui Pra voltar pra casa E eu não sei quanto tempo vai levar, Gabi Pode ser muito rápido Então você já se prepara Que eu vou clicar no botão quando chegar na casa Acabou o desafio do like, certo? Então fica esperto aí, porque a gente vai começar o desafio Agora Apertei Vai pra casa Vai, vai, vai pra casa Tá andando Tá andando Deixa o like Deixa o like Nossa Acabou Bastante tempo, eu achei Bastante tempo, é Conseguiu deixar o seu like? Escreve nos comentários pra gente saber Olha, Gabi Você conhece o ditado O lar é onde a geladeira está Nossa, a Laura tava aí até agora Acabou de sair da sua casa A Laura ainda tá aqui? Ah Deixa ela, Gabi Deixa ela Se vocês quiserem saber como eu conheci a Laura Você assiste depois do vídeo anterior de The Sims Então vai, Gabi Agora, onde está a Shirley? Não sei Eu ainda vou chegar É O pessoal falou que dá pra fazer outro bonequinho Depois de outras fases Então beleza Clica aí, Gabi Aí, ó, geladeira Levante-se e brilhe, geladeira Olha, geladeira Ali Olha o que você vai pôr Aqui, não tá bom aqui? No meio da casa, Gabriel? Porque assim é bom Porque dá pra pegar em todos os lados Não Põe ali, ó, do lado daqui Mais pra lá Shirley, você não manda na minha casa Claro que eu mando Já tô chegando Se eu quiser palpite, eu peço pra Laura Eu já tô chegando Não, senhor Olha lá, dava pra trocar de cor, ó Ah, mas essa cor tá boa, né? Essa cor é bonita Eu gostei dessa cor Também gostei Primeira mobília Bate palma Primeira mobília Todos os momentos da vida Que nós conquistamos, Shirley Você tem que aplaudir Todas as vidas Ok, Gabriel Você melhorou o seu estilo de vida E agora? Acho que vou gostar daqui Já estou começando a me sentir em casa Gostou, Shirley? Sai daí, Gabriel E tem mais ainda Ah, agora que estamos no ambiente Não consigo Não consigo falar e fazer os movimentos Deixa que eu falo, Gabi Agora que estamos nos ambientando Podemos começar a cumprir missões Ah, comprei missões, Gabi Que missões? Vamos dar uma olhada Vamos Aqui, tem missão, Gabi Ó, já terminamos alguma coisa Pega aquela recompensa Que recompensa? Não sei, isso aqui, ó Pega, pega, pega Chegou de recompensa Eu gosto Falta um cômodo O quê? Falta um cômodo? Termine de limpar a casa Ah, então vamos Preciso limpar a casa Então vai, vai Limpa a casa, Gabi Vou, vou limpar A privada Ah, o BD Eu gosto dessa privada Conclua sua missão Mas eu estou tentando Terminar a limpeza Só clicar Deixa comigo Faço uma mágica Eu sou o mágico Mas não tem lugar para tomar banho, não? Não Só sempre vai Ah, você não toma, né? Não precisa, né, Shirley? Vouzinha, vida real Eu não sou Vou tomar banho para quê? Ó, nós concluímos outra missão Me dá, me dá, me dá Que isso, Gabi? Virou bobo agora? Aqui, ó Recebe Ah, aqui, ó Que isso? Eu tenho duas missões para escolher? Isso, isso Aproveitar o dia de hoje ao máximo Eu quero Ou cumprimentar os vizinhos Novos amigos? É, expandir sua rede social Não Quero aproveitar o meu dia ao máximo Então eu clico aqui, Gabi Mas dá para aproveitar o dia ao máximo Sem conhecer outras pessoas? Não sei Ué, mas e aí? Não acontece nada Então eu vou fechar Fecha Ah, subi de nível Novas recompensas e desbloqueios O quê, Gabi? Vamos lá Aqui, Gabi O Gabi O banheiro, menino Então, estamos indo bem E ainda há muito o que explorar Então vai Xie, ele só está falando Não, você tinha que escolher um negócio lá, Gabi Não tem que escolher nada, Xie Aqui, ó Vê se tem banheiro agora Tem banheiro Ah, o banheiro Olha lá o box Coloca Cadê? Box Já estou dentro Porque eu estou precisando de um banho É Aí eu já vou tomando E o outro, Gabi? O que mais? Outro box? Não, um só está bom Aqui, ó, pia Pia Deixa que eu coloco, vai Vai Você é péssimo Me ajuda, Xie Eu preciso Ai, coloquei lá para fora Não, dentro da minha casa de preferência Gente, como que volta, Gabi? Eu vou chamar a Lara Olá, Laura Não, pronto Aqui está bom, né, Gabi? Aí ficou mais ou menos Ficou bom, sim E aqui, ó, toalha Toalha ali, tá ótimo Ixi, onde eu vou pôr a toalha? Aí, tá ótimo Tá ótimo? Não tá bom, Xie? Do lado da privada, né? Você concluiu a coleção Ok, vamos lá O que mais agora, Gabi? Ah, uma janela, tá aí Já tinha janela? Já? Já, eu toquei nela Nem prestei atenção Vamos clicar aqui, ó Onde a seta está mostrando Tá, vai Deve ter alguma coisa importante É que você tem que aproveitar o dia E cumprimentar os... Ou cumprimentar os vizinhos, Gabi Agora é com você Quero... Ih, lá vem a Laura, gente Eu vi Eu passo ali na janela A Laura? Eu vi, eu vi A Laura tá vindo? Tá, não sei o que quer fazer aí, Gabi Gabi, vai cumprimentar os vizinhos Onde tá você? Eu não sei Você tá no box, Gabi, eu acho Socorro! Ixi, tô... O que eu tô fazendo lá fora? Ah! Então o senhor, a Laura veio de lá E você também tava lá, né? Eu fui conhecer os vizinhos, Gabi Aqui, o vizinho aqui, ó A Laura é a minha vizinha Clica nele Olá, é... Dereck Dereck Solis Aqui, Gabi Você tem que ver o que você vai fazer Eu posso fazer uma apresentação amigável Eu posso fazer uma apresentação paqueradora Ou fazer uma apresentação conflituosa Nossa, vai arrumar pra fazer com os vizinhos Porque eu faria isso Amigável, Gabi Fazer uma apresentação amigável Boa Eu que vou mandar aqui, Gabi Nossa, por que eu dei uma piruete? Ah, vocês estão falando de cinema Ah, eu gosto de cinema Ah, legal, legal O que mais? Eu tô muito de Chaves E aquela cena do Chapolin Eu já saí, já, Gabi O menino deixou eu conversar com o moço, Chi? E aqui, tá pensando no quê? O menino Gabriel Será que ele quer comer? Você não tem fogão, Gabi Eu não tenho fogão? Gente, e agora? Caramba, e agora? Dá pra aumentar a casa? Deve dar, Chi Mas... Dá pra expandir? Missão concluída, ó Viu? Comprimentei os vizinhos? Comprimentei os vizinhos E como faz pra aproveitar o máximo do dia de hoje? Não sei, hein? Vamos sair aqui Esses vizinhos ficam parados no meia grama Conversa com esse rapaz que tá pisando na meia grama Briga com ele Você já tava conversando com ele? Briga com ele Eu não gosto mais dele Ah, fazer outra apresentação amigável, Gabi Olha lá, você ganhou mais coisa, ó Olha como você conversa com as pessoas Que isso, gente? Eu ia ficar super com medo de você Não é, Chi Eu tô sendo amigável Aqui, ó Conversa com esse moço também, ó Fazer... Olha lá, quer ver? Que isso? Nossa, vocês estão fazendo uma fila aí, gente O outro tá de costas Sai, sai, gente Vai, vai, vamos Circula, circula Deixa eu brigar com alguém, vai Por que você faria isso, Gabi? Por que eles ficam fofocando de mim, ó Com certeza Aqui, ó Tão falando de mim? Lógico Olha como conversa o cara Eles tão comentando sobre isso, Gabi Falou... Vamos fazer outra coisa, Gabi Uma moça do bigode engraçada Deixa eles aí e você vai fazer o quê? Pra se divertir O que que eu posso fazer? Iniciar uma amizade Com o tapeado do toque-toque Ah, deixa comigo É sua, cara Toque-toque Ai, ó Eu sou tão divertido As pessoas devem me amar aqui Você não é divertido nada, Gabriel Claro que sou Claro que você não é Eu vou fazer você ir trabalhar Que aqui, Gabriel Tem que trabalhar Ei Vai trabalhar De novo? Vai pra cafeteria Ah, não Iniciar o evento Vai, Gabriel Gabriel, vai terminar sozinho em uma hora Tá, com a sua ajuda ele vai terminar muito mais rápido Ah, então vai Aqui, ó Clica nas estrelinhas que você faz as coisas Estrela Ficar de bobeira com o colega Vou fazer isso Ô, colega Isso não é trabalhar, gente Ah, não? Não é como conversa? Já foi, Gabi Vai o outro Discutir melhores combinações de grãos É sobre o café, né, Gabi? Ah, tá Estou me sentindo um pouco confiante Agradeço pela ajuda Ah, que bom Estou aqui para ajudar E eu vou relembrar com o colega Colega O colega Gabi, você tá perdendo muito tempo Vou arrancar chicletes na mesa Ué, alguém tem que fazer esse trabalho, né, Esti? Por que você não faz café também? Vou fazer um café para a galera Olha, tentar se exibir Pera aí Olha aqui o rostinho, ó Falha e sucesso Será que é o melhor momento de você tentar se exibir? Claro, Shirley Com certeza Deixa eu me exibir aqui Vamos ver Olha lá, olha lá Olha lá, derrubou Por quê? Derrubou a água quente ainda, ó E perdeu uma estrela Nossa, Gabriel Você é péssimo, hein? Quero me exibir de novo Não Limpar o pó de café Limpar o pó de café Limpa, limpa, limpa Tô limpando Tá limpando Volta Socorro Para, Gabriel De dar zoom no negócio Tô limpando, Ti Vai, você tem que deixar mais aberto aqui, ó Vai, clica no... Vai clicando Esfregar mancha teimosa Isso Ou mancha teimosa, viu? O que mais? Conversar sobre café com o cliente Vai, vai, vai Próximo, próximo Agora eu vou conversar com a minha colega Quinta piadas Gabi, vê direito Vai, outro Acabou Tá na hora de ir embora Nossa, já? Sério? Bom trabalho, Gabriel Eu sei mesmo trabalhar, hein, Ti Não, Gabi É só contar piadas para a colega E ser de beira derrubando o café no chão Esse é você, realmente Isso é eu O que é isso, Gabi? Tá pegando o telefone dela? Peguei, ué Cadê eu aqui, Gabi? Ti, você não tá... Aqui, ó Requer o nível 4 de jogar Vai jogar até o nível 4, Gabriel Pra eu aparecer aí nesse negócio E que nível a gente tá? No 2? Que história é essa? É o 2 ainda? Ah, não Tem que ir pro 4, Ti Missão concluída Vamos pegar os negócios Receber Conclua um evento Trabalhar muito Se divertir muito O segredo para ter um ótimo dia Nível 3 Ah, boa Eu tô quase chegando Mais E aí, Gabi? Vamos mais um? Mais um nível Você entra aqui, Ti Então vamos lá, vamos lá Vai Parece que desbloqueamos o festival sim Vamos conferir Estive pensando Que tipo de personalidade você acha que eu tenho? Boba Onde coloca? Boba Não é assim que funciona Ah Generoso, ambicioso, gastrônomos, sortudos, paquearadores ou bondosos? O que você vai ser, Gabi? Shirley, eu sou generoso Generoso? Você só pode escolher um? Ah, eu sou ambicioso, então Tem certeza? Pra conquistar muitas coisas Então vai Confirmar Isso Boa Ambicioso Vai, Gabriel Vai trabalhar Mas eu tô no trabalho, Shirley Mas vai apertar a estrela ali Ela vai de novo Tô pensando em quem, Gabriel? É... Tô pensando em quem, Gabriel? Porque eu nem tô aí no jogo Tô pensando em você, Shirley Tô pensando na possibilidade de te encontrar algum dia Nem tô aí Vai, aperta a estrela É porque você está apenas nos meus sonhos Hum Vai, aperta a estrela Mas de novo, não quero mais trabalhar aqui Quero me mandar embora Pronto Pra que que eu peço demissão? Eu acho que minha vida pode melhorar, Shirley Vai, iniciar a evento Você não viu que eu não sirvo pra trabalhar na cafeteria? Vai, vai, vai Eu não sei fazer um café Vai, vai, vai Que daí você muda de turno e eu chego Esfregar a mancha, vai Esfrego mancha Pergunto café Converso com a colega Muito rápido Gabriel está em um evento agora Como assim? Eu tô aqui Arrancar chiclete Arranco chiclete Faço café Não Eu limpo a máquina Eu tô trabalhando agora Tudo vapor Ó, distribuo os grãos Converso com a minha colega Tô cansado já dessa colega É, tá com muita conversinha Experimentar o café Experimentar o café? Ixi, você que fez Opa, eu que fiz Gostou? Uou! Gostou, Shirley E agora? Não sei Ah, tem uma nova amiga Ah, tem? Tenho Qual é o nome dela? Deixa eu perguntar pra ela Não, não tem que perguntar nada, Gabi Você tem que continuar aqui Tá, desculpa Bom trabalho, Gabriel Gabriel, você tá me dando muita dor de cabeça Receber recompensas Quando eu chegar Olha Já chegou na metade, Xi Daqui a pouquinho chega no nível 4 Aí, ó Chegou Vai chegar no nível 4 Vai? Vai chegar no nível 4 agora, Xi Subiu de nível Cadê você? Tá aqui, ó Entendi, calma Subiu de nível Contê o desbloqueado Espaço para sim 2 Sou eu? Posso colocar você Mais um sim Pode ser adicionado A sua unidade doméstica Não Eu cheguei Não, não Não quero Eu cheguei Eu estou chegando Eu não quero adicionar a Shirley Aqui na minha vida do The Sims Eu tô muito bem Eu tô fazendo novas amizades Sabe, Shirley Eu tô no momento aqui de Tudo bem Conhecer pessoas novas Tudo bem Eu vou ser adicionada aqui E também vou conhecer outras pessoas Não vai Vou Não, Xi Aí você vai me conhecer lá Agora a gente vai fazer a Shirley Aqui no The Sims Você quer continuar vendo aqui O que vai acontecer? Então escreve aí nos comentários Pra gente saber E agora Vamos para o momento dos beijinhos? Boa! Beijos para Helena Do arroba Heleninha Underline CM Que legal Beijos para Maria Eduarda Do interior de São Paulo Muito bom Beijos para Olivia De Bela Vista De Goiás Aê Um super beijo para todos vocês Muito obrigado pessoal Por estarem aqui com a gente Mais uma vez Não esquece de se inscrever Nesse canal maravilhoso Porque a gente posta vídeos Todos os dias aqui Que horas, Gab? Às 11 horas da manhã Você não sabia? Eu não sabia Deveria saber Achei que o canal é seu Segue também a gente Nas redes sociais Que estão aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti